Onde, 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 onde as novinhas rebolam e descem até o chão Vantares, 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 Baile do Antares E menina sabeca, Baile do Antares A estudo no Youtube é o Vantil Sheik, que não sabe chefe É nóis que sabe trabalhar o filho da puta E o pior que eles sabem disso, é nóis que permanece, é nóis perdonando E menina sabeca, vai pro Baile do Antares Só pra dar a xereca Vantares, 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 Vantares Então vai descendo bem, vai descendo, pra que bom você não tem Então vai subindo bem, vai subindo bem, vai subindo, pra que bom você não tem Que se desce na piroca, que se desce na piroca, que se desce na piroca Pica de, pica de, pica de quatro Que se desce na piroca, que se na piroca, que se na piroca, faz esse favor pra De saia relacente, já tá pronta pro abate Tô piscando a buceta com os bonecos do ontário Elas tão metendo bronca, elas querem esfrega, esfrega Já tô indo sem calcinha, match, 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 match Pica na minha xereca, vem que vem no esfrega, esfrega, match, pica na minha xereca, pica na xereca, pica na xereca O gol vantinho cheio, já não sabe cheio É nóis que não sabe trabalhar, o filha da puta E os filhos que nem sabem disso É nóis que permanece, é nóis que domina nóis Que menina sabeca Vai pro vale de papel Só pra dar a xereca Que menina sabeca Vai pro vale de papel Só pra dar a xereca Então vai descendo bem Vai descendo bem Vai descendo pra igual você não tem Então vai subindo bem Vai descendo pra igual você não tem Desce, desce na piroca, desce, desce na piroca Pica de pica de pica de quatro Desce na piroca, desce na piroca Desce na piroca, faz esse favor pra mim Se sair em arrela à frente Já tá pronta a tua parte Tô piscando a buceta, fiz pro mac do Antares Elas tão metendo bronca Elas querem esfrega, esfrega Já tô indo sem calcinha, match, 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 match Pica na minha xereca Sem que vem no esfrega, esfrega Pica na minha xereca É pica na xereca, pica, pica na xereca O baile do Vantares Vantares Acho que o YouTube é o bandinho cheio Já não sabe chegar É nós que sabe trabalhar, o filho da puta E o pior é que eles sabem disso É nós que permanece, é nós que predomina na nossa noeste